Dois homens fizeram refém, um casal e duas crianças nesta casa na rua John Geliar, de bairro da Pratinha 2, periferia de Belém, por volta das nove da noite de quarta-feira. Este policial civil tentava acalmar os criminosos e negociar a liberação das vítimas. E a intenção está tudo aqui para acompanhar vocês que se entregarem numa boa. Tudo vai ser filmado e registrado para garantir a de vocês. Você tem a nossa palavra. A mãe de um dos assaltantes foi chamada e confirmou que o filho era menor de idade. 17. Outro? Outro não é meu filho. E você ama seu filho, não ama? São de menor, todos. Eles queriam a presença da imprensa e nossa equipe teve que se identificar para ajudar a polícia. Alguém da imprensa para falar daqui de fora? Aqui, ó. Ô, outra aí, já. Não, não, não. Está aqui o... TV RBA, TV RBA, Marcos Aleixo falando aqui, mestre. Depois de uma hora e meia, após esgotadas todas as possibilidades e exigências, eles resolveram se entregar. Pode jogar, pode jogar. Joga, joga. Pode chutar. Pega a mão na cabeça. Joga, vem. Vem, vem. Vem, vem, gente. Pode vir, gente. Não tem a minha palavra, gente. Tá, não, não vou, não vou. Pega a mão aqui, gente. 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 Viu, na boa, não vou. Viu, na boa, não vou. É só você, dona? Não sei, não sei de nada. Eu não sei de nada. Corta aqui, corta aqui, corta aqui. A cena que revoltou os policiais, familiares e a imprensa que estava no local foi ver uma das crianças de cerca de 8 anos de idade, vítima do assalto, amarrada com um fio de aparelho de DVD. O tio também estava amarrado. Eles ameaçaram vocês algum momento? Ameaçaram. Ameaçaram? O garoto era seu filho, senhor? Não, meu sobrinho. Meu sobrinho? Tamborou na casa ao lado. E por que eles amarraram vocês? Porque eles queriam fugir no carro e deixar a gente amarrado na casa. Estava só a senhora e a criança na casa? Não. Você estava também libertaram a senhora? Foi. E aí estava a senhora, o seu esposo? E as duas crianças. Eles queriam o que de vocês? Dinheiro, bens. Dinheiro, bens. E como foi que eles conseguiram? Eles entraram aqui para assaltar. Na hora que nós vinhamos entrando com o carro, eles abordaram a gente. Eles entraram, abordaram a gente e tragam junto. Eles colocaram o revólver na cabeça da criança? Não, só mesmo em mim aqui nessa linha da cintura. O policial civil conta que os dois adolescentes já tinham passagem pela polícia. Eles pediram que ele conduzisse as negociações. A informação executiva chegou na minha casa, me avisaram que tinha uma família com um refém. E eu me desloquei da minha residência imediatamente porque eu conheço a família aqui e vim para cá para negociar. Cheguei a tempo, graças a Deus, de tentar contornar essa situação. A gente está aqui para somar, para ajudar, para manter a integridade não só dos miliantes, como também dos cidadãos que se encontraram com o refém. Como foram as exigências deles? A exigência deles, na verdade, era que entregasse para eles dois coletes e entregariam um refém para nós. E assim que a imprensa chegasse, eles liberariam os outros refém e se entregavam pacificamente. Mas graças a Deus, com o trabalho da equipe da Rotam e com o grupo da Polícia Civil Militar de Coraci, nos ajudou bastante. A gente tentou negociar da melhor maneira para que faça tudo uma tranquilidade. Os dois menores o senhor conhece? O gesto eu conheço, que ele é da área aqui, da Samaúma. Ele é acostumado a fazer assalto, entendeu? E o outro? O outro é parceiro dele, mas não conheço o parceiro dele. O primeiro a chegar foi um delegado da Polícia Federal, amigo da família, que deu dois disparos para o alto, que assustou os assaltantes. Eu estava no comércio do proprietário da casa, no condomínio de moro, e quando ele recebeu um telefonema, foi noticiado que havia indivíduos tentando entrar na residência. Aí ele me comunicou o fato, olha, o crime está ocorrendo, vamos lá agora. Chegando aqui, primeiramente não se viu ninguém. Quando entramos aí, já fomos recepcionados. Quando o noticiário que estava armado, eu fiz alguns disparos e disse, olha, a polícia, estamos aqui. E ele me perguntou, quantos vocês estão? Não, nós estamos aqui, vamos começar a negociar. Houve disparos? Eu efetuei alguns disparos de advertência, até para que eles soubessem que efetivamente havia policiais armados aqui. A Polícia Militar apresentou a arma usada no assalto pelos dois menores. Era uma pistola .40. Era uma pistola .40. E forças de dois menores? Positivo, a gente vai verificar se pertence à Polícia Civil ou então à Polícia Militar, porque ela está com a numeração raspada, certo? Uma arma dessa que só é de uso exclusivo nosso, o doitão da civil. A gente vai verificar a situação, se ela é da civil ou da militar. Vamos conduzir agora os dois até a data aí para fazer os procedimentos. Uma pistola .40? .40, uma pistola .40. Municiada? Municiada. Toda carregada? Dez munições. Isso era um perigo na mão de duas crianças, né? Com certeza. Por que nervosismo aí? Graças a Deus deu tudo bem, né? Os dois foram conduzidos pela Polícia Militar para a seccional de Coraci, para registro de ocorrência e comprovação de idade. Estão providenciando verificar se trata-se de menores. Se ficar confirmado que os dois são menores, serão encaminhados, certo? Para a data, para as providências de alçada daquela especializada. E se por acaso ficar confirmado que são maiores, serão imediatamente atuados em flagrante e ao final colocados à disposição da Justiça. .40, uma barata chata. .40. .40, uma barata chata. .40. .40. .40, uma barata chata.